A gente vai com outro assunto porque o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí está com as inscrições abertas para a Primeira Olimpíada Nacional de Drones Aeromodelos e a repórter Bruna Leão está ao vivo trazendo agora detalhes para a gente sobre esse assunto. Eu vou aqui para o telão com a Bruna. Olá, Bruna! Bom dia para você! Bom dia, Idria! Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, essa é a Primeira Olimpíada Nacional de Drones que vai ter uma parte que tem a prova teórica e vai ter também atividades práticas. Vai ser uma competição muito bacana com prêmios, tá certo? Para quem for concorrer. E as inscrições já estão abertas de forma gratuita. É uma Olimpíada Nacional, então qualquer pessoa pode participar. A gente vai ter mais detalhes agora com o professor Leudimar Uchoa, que ele é físico e ele é aqui do IFP, né? E está participando da organização do evento e vai nos contar um pouco mais sobre essa Olimpíada. Bom dia, professor! Conta para a gente como é que vai acontecer essa Olimpíada, quantas etapas, quem pode participar? Bom dia! Bom dia, Idria! Bom dia aos telespectadores! Bom dia, Bruna! Bem, o NIT, o nosso Núcleo de Inovação Tecnológica que nós temos aqui no IFP, está proporcionando esse projeto, que é o projeto chamado Projeto Onda, que é o Projeto Olimpíada Nacional de Drones Aeromodelos, onde nós vamos proporcionar em nível nacional uma competição que será dividida. Primeiro nós teremos uma prova escrita, depois teremos atividades práticas para os alunos fazerem com drones, e teremos no final uma corrida com drones que será intitulada a BRO, né? Alusando aquela ideia do BRO-BRO, mas na realidade o BRO será a competição Brasil Racing Onda, que nós teremos com a competição de drones, né? Em um estádio fechado aqui em Teresina, inicialmente. E que estádio é esse? Assim, a gente quer mais informações também sobre quem pode participar. Vão ser pessoas só de escolas, vai estar aberto também para o nível profissional, como é? Ok. Nós faremos a competição, a intenção é que nós façamos no estádio Verdão, que é um estádio fechado, né? Mas a competição, quem poderá fazer? Poderão fazer alunos de todos os níveis, alunos do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior, em faculdades, e também poderão fazer profissionais autônomos que já trabalham com drones. Essa também é a intenção, é chamar esse pessoal que já trabalha com drones, para que eles possam, de maneira lúdica, competir conosco, né? Poder estar conosco com o Instituto Federal do Piauí, e aqui depois nós possamos proporcionar alguns cursos a mais para eles, para que a gente possa regularizar muitas situações que advêm para esse tipo de profissão. Professor, e para a gente encerrar aqui a nossa entrada ao vivo, né? Para o Bom Demais, eu queria que o senhor falasse sobre os prêmios, né? Que eu com certeza acredito que todo mundo em casa deve estar muito curioso para saber quais são os prêmios. Ok. Bem, primeiro, para participar, você não precisa pagar nada, a inscrição é grátis, inclusive para os profissionais liberais que podem fazer, a inscrição é grátis. Depois disso, nós vamos ter premiações, vamos ter a premiação com aparelhos, mesmo drones, né? Para escolas e alunos, e também a intenção, a intenção, estamos nesse estudo ainda, é de que nós tenhamos premiação em dinheiro, né? Então, vamos ter uma premiação em dinheiro, e aí está em um estudo breve, que vai sair para saber qual será o valor, mas vamos ter. Professor, muito obrigada pelas informações. É uma competição muito bacana, né? Que está sendo desenvolvida aqui pelo IFPE, que a gente espera acompanhar os próximos passos, acompanhar essa corrida que vai ter dos drones. Por enquanto, essas são as informações, eu volto com você aí no estúdio, Hidria. Está aí, Bruna, muito bacana, viu? Muito legal mesmo. Obrigada, Bruna, pelas informações.